Oi minha rolação perfeita, dona bonita, como é que tu tá? Eu espero que tu esteja muito, muito bem, eu estou bem, graças a Deus E hoje eu vou te ensinar a montar o seu kit básico de automaquiagem Básico, nada básico, porque vai dar pra tu fazer muita coisa Os produtos que a gente vai montar aqui Nesse vídeo eu vou te dizer os produtos pra você ter um kit básico E se tu quiser que eu te diga os pincéis que são necessários Pra montar o seu kit básico de maquiagem, que inclusive são pouquíssimos Essenciais e dá pra usar de várias formas, vocês vão ficar passadas Comenta aqui embaixo se tu quer que eu traga um vídeo Mostrando quais os pincéis são necessários você ter Pra conseguir se maquiar sozinha e de forma prática e rápida Sem precisar ter muito produto Bora pra esses produtos que eu tô ansiosa E eu separei vários produtos aqui que eu gosto de usar E eu uso bastante, então são produtos que eu já testei Que eu sei que funcionam, que são muito bons pra te indicar também Então, ao mesmo tempo que eu vou dizer quais produtos você deve ter Vou te indicar produtos pra você comprar Caso você não conheça aí os produtos de maquiagem Não sabe qual comprar e qual não comprar Que eu sei que você tem muita dúvida sobre isso Bora lá! O primeiro produto que tu precisa ter é na parte da limpeza da maquiagem Tônico, tá? Água micelar é pra demaquilar E tu também vai precisar dela, mas calma Pra você limpar a pele Antes de tu fazer a maquiagem, tu precisa limpar com um tônico Tu usa uma água micelar, ela vai demaquilar a maquiagem que tu vai aplicar Não tem muito sentido, porque a água micelar, ela é demaquilante Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Até que uma amiga minha veio e me falou Eu fui pesquisar e vi que era verdade Isso é bastante tempo atrás, quando eu finalmente me toquei Não é pra usar a água micelar antes da maquiagem Por isso que eu tô compartilhando contigo aqui Tu não errar feito eu Esse tônico aqui é da Mantecorp Skincare Da linha Glycare Control Eu tenho a linha completa desse tônico Inclusive eu tenho um cupom de desconto no site da Mantecorp Skincare Só tu usar Geise 25, tudo maiúsculo G-E-I-S-E 25 Vou deixar aí na tela Essa linha é maravilhosa, inclusive eu indico você investir também Na espuma facial de limpeza, que é bad, bad Tem que usar um tônico pra limpar tua pele Porque tu não pode começar a se maquiar com a pele suja Esse daqui é muito bom pra pele oleosa Tô indicando aqui os produtos que eu vou indicar, assim, de skincare, de base e tal Vão pra pele oleosa, porque minha pele é oleosa Se a sua pele não for oleosa, se a sua pele for uma pele madura ou seca Você vai procurar bases mais hidratantes Tutos mais hidratantes Então vai pegar esse tônico, você vai pegar um tônico hidratante, sabe? Só que você vai conseguir montar o seu kit normalmente aqui junto comigo, tá bom? É só ir anotando os que precisam ser hidratantes e os que não precisam Que é basicamente só os que tu vai passar na pele mesmo Pra skincare, né? Que é a pré-make, a base, o corretivo Só que precisam ser hidratantes pra que a sua pele não fique ressecada Me diga também o tônico astringente da Nivea Que ele é muito bom, eu já usei bastante Ele deixa a pele bem sequinha e também é pra pele oleosa Próximo produto é uma água micelar Como eu disse, pra você conseguir remover sua maquiagem Mas se você preferir, você pode usar também um cleansing oil Não uso cleansing oil porque como eu tenho pele oleosa e acne Que eu tenho medo de dar um surto de acne na minha pele Todo mundo fala que não tem nada a ver Mas eu tenho medo E quando eu fui pra Dermato A Dermato falou que era melhor usar uma água micelar Só que aqui tem um problema Se você ficar esfregando a água micelar muito no seu rosto Com um lenço umedecido É o próximo produto Precisa ter um lenço umedecido, tá? Você compra um lenço umedecido de bebê Sendo que sem álcool E tem que ser os mais macios possíveis Então sempre com lenços macios, tá? Eu já comprei um que, assim, por acaso Comprei ele porque era o que tinha Era muito grosseiro Até hoje deixei pra lá e não usei Porque ele arranhava a minha pele mesmo Uma dica que eu já dei até no meu Instagram Inclusive se tu não me segue no Instagram Me segue lá porque tem dica todo dia Tem vídeo todo dia Eu te ensino muita coisa lá Eu me ensino aqui Sendo que lá é de uma forma mais rápida, né? São vídeos mais rápidos É bom pra quando um dia tu tiver sem tempo Quiser ver uma dica rápida Tu vai lá no meu Instagram Isso aí que eu vou deixar aqui na tela, tá? A água micelar que eu uso é essa daqui, ó Da L'Oreal Paris, tá vendo? Você vai chacoalhar a água micelar E ela fica essa espuma aqui, tá vendo? Quando ela tá cheia Se você chacoalhar, você aperta Só apertar assim, ó Tá vendo? Sai um pouco de espuma Só apertar que vai sair espuma Você pega essa espuma E passa no rosto Assim, com a mão Maquiagem derrete inteira Se você quiser, você passa um lencinho, né? Umedecido pra tirar o excesso Porque fica uns cantinhos e tal E depois é só lavar o seu rosto Sei lá, não pode faltar na sua maquiagem Você consiga demaquilar a sua pele Porque você não pode dormir de maquiagem, tá querida? Espero que você saiba disso Não durma de maquiagem Não faz bem pra sua pele Não faz bem O próximo produto que tu precisa ter É um hidratante Normalmente, dois hidratantes Eu indico tu ter Precisa ter um mais leve E um mais profundo Pra que tu consiga hidratar Áreas mais ressecadas da tua pele Com esse hidratante E o rosto todo Com o hidratante mais leve Uso esse hidratante aqui Da CeraVe Esse potão, né? Minha filha Faz tempo que eu comprei Eu acho que ele não tá nem na metade Meu amor Já usei tanto Assim, ele custou Noventa e poucos reais Quase cem reais Pra mim vale muito a pena Do tamanho, né? Esse daqui é o pra pele seca E extra seca Geisa, mas sua pele é oleosa Como é que tu vai usar oleosa? Minha gente, eu não sei como Não sei o que acontece Eu acho que ele funciona Pra todos os tipos de pele Inclusive pra minha pele Que é oleosa Hidrata demais, sabe? Só que sem pesar Porque ele é levinho Ó, levinho, levinho Ele é consistente Mas quando você espalha ele Ele vira tipo uma aguinha, sabe? Pra você que tem pele seca Madura Você pode usar ele também Porque ele funciona Pra pele seca e extra seca Ele é altamente hidratante Área dos olhos Bigode chinês Que são as áreas Onde você precisa hidratar Mais profundamente a sua pele Mas se você tem pele madura Você vai precisar disso Evitar que a sua maquiagem Fique marcada A maquiagem sempre marca Depois de um tempo Você usando ela Você passa hidratante Ela fica com aspecto Muito melhor, sabe? Esse creme hidratante aqui Da Davene É só pesquisar Creme de aveia Da Davene Que você vai encontrar É que já saiu praticamente O nome todo dele, ó E ele é bem consistente, ó Ele é pra todos os tipos de pele Então pra quem tem pele seca Pode até usar ele no rosto todo Hidratante mais pesado E hidrata mais profundamente Eu gosto de usar nessas áreas Mas cuidado Porque ele arde um pouco Pelo menos nos meus olhos Eu tenho uma pele sensível Eu tenho um olho sensível Então arde um pouco Nos meus olhos Quando eu aplico Aí tem que aplicar rapidinho Espalhar logo Pra não arder Não esquece de ter um protetor solar O protetor solar sem cor Que eu uso é esse daqui Da Adfus Ele é altamente Altamente líquido Perfeito pra pele oleosa Perfeito Tô assim uns 200 reais Mas é o produto assim O protetor mais caro Que eu já comprei Ele vale muito a pena E ele também rende, viu? Porque tá aqui na metade, ó Próximo produto é o corretivo É essencial Pra você ter um corretivo De alta cobertura Do tom da sua pele Pra que você consiga Amuflar manchas Olheiras Fazer uma maquiagem Tanto básica Como uma make de milhões Entendeu? No momento Esse corretivo camufle Da 3 Que é uma camuflagem Minha cor é a cor 22 Cobre muito bem Ele é perfeito Eu amo a textura dele Fica muito bonito na pele Simplesmente Eu só uso ele ultimamente, tá? Pode fazer uma pele Só com corretivo Você pode fazer uma pele Com corretivo E com base Então assim É muito versátil Você ter um corretivo Exatamente do seu tom de pele Não, não é necessário Você comprar inicialmente Um corretivo pra iluminação Eu basicamente Sou uma pessoa Que eu não tenho costume De fazer iluminação Se você gosta Compre um corretivo Tom mais claro Do que o seu corretivo Do tom de pele E usar ele como iluminação Pra mim não é necessário, tá? Você também não pode Ficar sem uma base E eu vou te indicar Uma base fluida, tá? Porque serve pra todos Os tipos de pele E essa base aqui É literalmente a base Que dá pra todos os tipos de pele É a base da Drill É a base fluida, tá? Eles têm uma base Que não é fluida Que é uma base mais Alta cobertura, sabe? Uma base mais pesada Tem essa daqui Que é a base fluida Ela também tem cobertura Inclusive eu tô usando ela agora Olha que pele maravilhosa Gosto muito porque Ele é resistente à água Tem vitamina A, ácido hialurônico Então tem um aspecto mais hidratante Porém, mesmo assim Depois de um tempo Ela seca Ela não fica transferindo, tá? Ela é muito resistente Não vou dizer que ela é a prova d'água Mas ela é resistente Já fiz testes com ela Ela realmente resiste muito bem Contorno Eu vou indicar um contorno Em stick, tá? Mas eu prefiro fazer em pó Eu tenho prática Em usar um contorno em pó Comprar um pó compacto Que seja dois tons Mais escuros que o seu tom de pele Mesma coisa serve pro contorno Ele tem que ser dois tons Ou três no máximo Mais escuros que o seu tom de pele Senão vai ficar muito marcado Vai ficar muito forte Vou te indicar um contorno cremoso Esse daqui ele é muito fácil de trabalhar Que é o da Mariana Saad Minha cor é a cor Tosted Ele é em bastão assim, né? Você pode até pensar assim Nossa, isso daí vai ser muito seco Muito ruim Mas você espalha e esfuma sozinho Além de ser super fácil de usar Ele fica muito bonito O blush também pode indicar Um líquido e um em pó Pra tu escolher qual tu prefere Só que assim Depende muito a pegada da maquiagem Se for uma pegada mais glow Eu indico você comprar um blush líquido Deixar a maquiagem glow E muito mais bonita e natural Agora se for uma maquiagem mais mata Se você gosta de pele mata Então compra um blush em pó Esse daqui é o blush da Hair Beauty Meu favorito líquido do momento Você também pode comprar o da She Glam Eu só não gosto Porque ele abre a base, tá? A única coisa que eu não gosto dele É que ele abre a base Mas o que você pode fazer Pra ele não abrir a base? É só não aplicar diretamente na pele Eu normalmente quando eu vou usar Eu aplico na mão Ou na esponjinha E passo no rosto Dessa forma ele não abre E fica muito bonito Ele rende muito Você bota uma gotinha Dá pra espalhar dos dois lados E ainda sobra, minha filha Espalhe ele com o dedo Porque se você espalhar com a esponjinha A esponjinha suga ele todinho, tá? Blush em pó Paleta da Minnie Mouse Da Bruna Tavares Essa é a cor Terracota, tá? Pra que tons lindos que ela tem Você consegue É aplicar um contorno mais alaranjado Se você quiser uma coisa mais bronzeada Esse daqui Mais dia a dia Tem esse blush aqui Que é mais glow Então você nem precisa de iluminador E tem um iluminador lindo e maravilhoso Então aqui você tem vários tons de blush E tem um iluminador também Então de pó Eu indico esse daqui Até porque é muito versátil Dá pra usar também como sombra Fixador é essencial você ter Porque não é porque você vai se auto maquiar Sua maquiagem precisa derreter, né? Sua maquiagem vai durar, minha amiga Não vai sair nem com reza braba E aí eu te indico esse fixador aqui Da Maria Margarida Até debaixo d'água Que é até debaixo d'água mesmo, minha filha Ele gruda sua maquiagem Sua maquiagem vira tatuagem E ele é glow, tá? Outro produto que não pode faltar É pra fazer sobrancelha Eu gosto de fazer minha sobrancelha assim, ó Estilo brow illumination Que a gente fala sobrancelha laminada, né? Porque ela é bem grudada assim, né? Meu abelho não sai do lugar nem com reza braba Tem gente que não gosta, né? Então eu vou indicar o produto que eu uso Pra fazer essa serinha, né? O produto que eu uso também Quando eu não quero fazer assim Quando eu quero só pra encher mesmo Encher as sobrancelhas no lugar Por muito tempo Eu uso essa cera de sobrancelhas Da Dermosa, tá? Ela é assim E ela vem com um pincelzinho dentro Pincelzinho não, escovinha Pra você comprar aquelas escovinhas descartáveis também Porque essa cera, ela gruda muito Então é bom pra você conseguir trabalhar melhor Eu uso dois Um pra aplicar E o outro só pra pentear, sabe? Se tu quer pintar as sobrancelhas, né? Pra encher, tu usa uma pastinha Gosto muito dessa daqui A 3 E tem também Pastinha de sobrancelha da Mia Make Que ela é universal Então dá pra vários tons de sobrancelha E é muito boa E não precisa diluir Essa também não precisa diluir, tá? Vai precisar de um pincel chanfrado Pra poder aplicar Uma paleta de sombras é indispensável Ah, mas eu não sei maquiar No Instagram eu ensino você a se maquiar, minha filha De forma super fácil Inclusive essa maquiagem aqui Eu ensinei você a fazer com o dedo Essa paleta de Ginger Glow Da Mari Maria Bichinha coitada, tá quebrada a minha Tentada, fácil de trabalhar Tem esses tons marrons perfeitos Então eu indico você comprar Uma paleta que tenha tons marrons Preto, marrom claro, marrom escuro Dourado Tem esses tons mais neutros Porque assim você consegue fazer Todo tipo de maquiagem que você quiser Depois você quiser investir Numa paleta mais colorida Você investe Mas começa com os mais neutros Certeza que vai ser muito melhor Outra paleta muito boa de se investir É essa daqui, ó Da linha Minnie Mouse Da Bruna Tavares É a paleta de sombras, tá? Fazer vários estilos de maquiagem Só com ela E delineador Eu vou te indicar um, minha filha Que é esse aqui Gruda feito tatuagem, tá? Se você não sabe fazer delineado Ou não gosta Nem pretende fazer Se você não sabe fazer Mas não pretende fazer Você não compra Se você não sabe fazer E quer aprender aqui Você vai aprender comigo No meu Instagram também, meu amor Eu vou te indicar esse daqui BT Gel Ink Da Bruna Tavares Você não tem essa exigência De ser um delineador Super resistente Você pode comprar um delineador Em caneta Tem da Pink 21 Tem da 3 Tem da Drid Que são delineadores muito bons Que tem a ponta muito fininha Pra você usar um delineador assim Você tem que comprar Aqueles pincéis fininhos Pra delinear Se você quer um delineador mais prático Eu indico esse daqui da Drid Ele tem a ponta muito fininha Eu gosto bastante dele Máscara de cílios Eu vou te indicar duas Uma que não é a prova d'água Sai facilmente com o peel off Outra a prova d'água Bem difícil de sair Mas é muito resistente A prova d'água É essa daqui Da Visela Essa daqui é no tom marrom Mas eles também tem na cor preta Tá mais natural E fica muito bonito Ó Esse aqui é a Big No Panda Uma ótima máscara prova d'água Agora Se tu não quer saber de uma máscara prova d'água Só de uma máscara comum ali pra usar no dia a dia Pra ser mais fácil de remover Entendi com essa daqui da Melu Ela não fica borrando Nem manchando Nem saindo com facilidade Até porque Ela é peel off Então quando você começa a remover Ela vai saindo as pelinhas Sabe Essa laranja Tem a verde E tem a rosa Essa laranjinha É a minha favorita Esse aqui é o aplicador dela É bem fininho E chega nos cantinhos dos cílios Pra batom Eu vou te dar o combo perfeito Você vai precisar de quatro coisas Batom vermelho De um tom que você goste Um tom de vermelho Ou fechado ou mais aberto Que você mais goste Um batom nude Que é indispensável Um lápis de boca Do tom da boca nude Que inclusive eu tô usando aqui agora E um gloss Que eu também tô usando aqui agora É o combo perfeito para os lábios Você pode usar a qualquer hora E a qualquer momento Não vai faltar batom pra você Batom vermelho Eu vou te indicar esse daqui Da linha Minimals Da Bruna Tavares A cor é o mini dress Eu acredito que seja Batom nude Eu indico esse daqui O batom cor show Da Mari Maria Makeup Cabe na bolsa Então dá pra você levar pra retocar E esse é o tom dele Ele é um nude perfeito Maravilhoso E é super fácil de aplicar também Porque ele é bem fininho Tápis de boca O nacional melhor que tá tendo Esse daqui Da RK A cor nude Tá bom O tom da sua boca É essencial E se você tem pele negra Compre um marrom Que tu vai amar Depois que eu quero te indicar É um gloss Que aumenta os lábios Mas se tu não gosta De gloss Que pinica nos lábios Vou te indicar outro Tá Esse daqui É o da Mari Maria É o gloss Que mais aumenta os lábios Que eu já testei É o Fire Kiss É a cor bergamota Ele também tem umas partículas De brilho Ele aumenta muito os lábios Mas ele realmente também Queima bastante Tu não gosta de gloss Assim Tu lê esse gloss E vamos pro próximo Pra te indicar, né Que é um gloss Que hidrata muito os lábios Tem bastante brilho E fica lindo nos lábios Esse da Kiko Meu gloss favorito Que bonito nos lábios Ele brilha demais Ele hidrata de verdade Os lábios Quando ele sai Os lábios Fica um aspecto Bem bonito E hidratado Que babado que foi esse vídeo Não foi, dona bonita? Espero que tu tenha gostado muito E se esse vídeo te ajudou A montar o seu kit de maquiagem Clica no gostei Pra eu saber que tu gostou muito Desse vídeo Que ele te ajudou Essa é a minha função aqui, tá? Não se esquece de se inscrever no canal Pra tu aprender a se maquiar do zero Comigo Porque é isso que eu vou te ensinar aqui Muitas coisas legais Beijo, minha horrorosa tão perfeita Fica com Deus Não esquece de comentar Se tu quer o vídeo Eu indicando quais pincéis Que tu precisa Pra montar o teu kit básico De automaquiagem